E eu fiquei com a dúvida, a gente até comentou antes que era importante você diferenciar o proprietário do dono da obra, porque a princípio dá a impressão que é a mesma pessoa aí, né? Parece, né? Parece, mas não é. Perante a lei, assim, o proprietário do imóvel ele é aquela pessoa que ele é... Perdão. Ele é aquela pessoa que ele tem o registro, a escritura daquele imóvel, tá no nome dele, tá? O dono da obra, ele é o possuidor do imóvel. Eu vou dar um exemplo pra ficar mais claro. Você, Edna, tem uma casa e me alugou essa casa, eu sou a locatária. Então, você é a proprietária da casa e eu sou a locatária, eu tenho a posse dela, tá? Na sua casa não tem uma garagem e eu quero fazer esse acréscimo de obra. Na Receita Federal, eu, dona da obra, sou a responsável por ela, porque eu tô fazendo esse acréscimo, eu vou ser responsável pelo INSS dessa obra, tá bom? Você... Vamos pensar no contrário. Você, Edna, dona da sua casa, proprietária do seu imóvel, tudo bonitinho, tá lá no cartório de imóveis registrado no seu nome, você vai fazer um acréscimo. Então, o responsável pela obra vai ser o proprietário do imóvel. É essa a diferença. atenção. Então, tchau. 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 Tchau.